Há 20 anos era criado no Brasil o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, o FNPET. Na comemoração deste aniversário, um índice a comemorar. A queda de 40% na exploração do trabalho de crianças e adolescentes em 10 anos. Um ato no Congresso Nacional comemorou a data e lançou os desafios da entidade para os próximos anos. Uma audiência pública no Congresso Nacional em Brasília marcou os 20 anos de fundação do FNPET. Para destacar a atuação do fórum, alguns números foram apresentados. Dados do PNAD 2013, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, apontam recuo de 40% na exploração da mão de obra de crianças e adolescentes no Brasil nos últimos 10 anos. Eram 5 milhões em 2004 e pouco mais de 3 milhões no final do ano passado. Nas regiões norte e nordeste, o índice caiu mais de 50%. Quase que 1.2, 1.3 dessas crianças e adolescentes estão no semiárido. E a gente observa que é mais difícil erradicar, que está mais difícil de erradicar na faixa de 14 anos para cima. O que significa que é necessário a lei de aprendizagem, porque se os meninos estão trabalhando, não é pela lei de aprendizagem. Então, a tendência é de queda, mas a gente tem que ajustar algumas coisas para ser mais específicos, para erradicar esses trabalhos infantis que são mais difíceis, mais resistentes. A CONTAG, uma das idealizadoras do fórum, combate o trabalho infantil no campo. 30,6% deste tipo de exploração de mão de obra está nas atividades agrícolas. Na questão da calvoaria, na questão da cana-de-açúcar, no cinzal, na Bahia. E na agricultura familiar, a CONTAG tem uma forte ação no sentido de trabalhar junto a sua base para que, de fato, a gente construa essa concepção e a gente garanta a que crianças e adolescentes elas possam ter direito à sua proteção e ter usufruído dos seus direitos assegurados por lei. Isa Oliveira, secretária nacional do fórum, destacou a atuação do governo federal no combate ao trabalho infantil, com as ações de fiscalização do Ministério do Trabalho. Também foi lembrado o programa Bolsa Família, que incentiva a frequência das crianças na escola. Entre os desafios do fórum para o século XXI, está a erradicação do trabalho infantil no Brasil até 2020. Para enfrentar o trabalho infantil no Brasil, requer que nós continuemos mobilizados e articulados, que nós continuemos com uma forte incidência política e que façamos o controle social para que, efetivamente, o poder público, federal, estadual, municipal, o poder judiciário e o parlamento priorizem e tomem a decisão política de eliminar todas as formas de trabalho infantil até 2020. Legenda Adriana Zanotto